Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise da conta do nosso amigão aqui, o Lucas. Vamos ver personagens, cartas, CTPs, espadas. Tentar ajudar aqui o nosso amigão e todos aqueles que estiverem em situação similar. Por isso eu vou humildemente pedir para vocês, deixe-lo aqui no vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdo, beleza? Se você quiser ter sua conta analisada por mim, em um vídeo parecido com esse, é só se tornar membro de categoria 2 ou 3 aí, vou fazer um vídeo dedicado à sua conta, tá? Bem, vamos ver aqui as espadas do nosso amigão Lucas, né? Vamos lá. Opa, deixa eu ver. Laranjinha, laranjinha, roxinha, roxinha, verdinha, amarelinha. Legal, mano. Você conseguiu aí, né? O que é o ideal, né? É duas laranjas, duas roxinhas, cada uma com três runas cada, né? Conseguiu uma de quatro ali, verde, uma de quatro ali, amarela. Legal, mano. Parabéns, hein? Parabéns mesmo. A partir daqui, mano, é ir conseguindo uma de cada aí com quatro runas, né? Tipo assim, você conseguiu uma vermelha com quatro, uma roxa com quatro, uma laranja com quatro, né? Mas uma verde e amarela você já tem. Então, você já está um bom caminho andado aí, né? Você vai precisar de uma laranja com quatro, de uma roxa com quatro, uma vermelha e uma azul com quatro aí. Você vai ter um bom deck de espadas, né? No inventário, você já tem uma amarela com três, né? Pra falar a verdade, pode desmontar essa amarela aí e essa vermelha com três também, tá? Você tem uma roxa com quatro, né? Ó, você poderia até equipar aqui, mas não vai fazer muita diferença, tá? Só vai fazer diferença mesmo quando você tiver uma de cada, aí você equipa de uma vez, aí sim você vai ver uma diferença legal aqui no ataque total e no ataque parcial. Por enquanto, seu deck de espadas aí tá legal, não tem muito o que mexer aqui não, tá? Aí conforme você for pegando espadas aí com mais cores, com cinco ou seis, né? Toda as faixas do mundo pra você conseguir com seis aí, você vai substituindo. Mas eu vou recomendar você ter primeiro uma de cada com quatro cores, tá? Porque aí fica mais fácil substituir, entendeu? Quando você tem o arco-íris de espada, vai ficar mais fácil substituir, porque basicamente é só conseguir uma espada aí com mais runas que a anterior, aí você troca ela, tá? Não gasta cristal removendo e também não perde tempo roletando os status aqui não, tá? Se você tiver a sorte de conseguir tempo de recarga, beleza, né? Se conseguir bastante dano de instinto também ou dano contra alienígena, beleza? Mas aí é muita baleia se preocupar com isso. Por enquanto, se preocupa só com a cor das runas, tá? Ataque total e os status parciais, tá? Você tem bastante ali, que eu vi também, é runa preta, né? Você tem bastante runa ali, deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Tem bastante laranja e verde, né? Laranja já daria pra você tentar aí uma espada, né? Com, como que se diz? Com três runas, né? Com quatro runas, quer dizer. Laranja. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai usar aqui o autocombinar. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui sem perder, né? Pelo menos é assim que eu faço, ó. É encantar em lote, né? Autocombinar, encantar em lote. Por exemplo, vai, faz sete de uma vez assim, né? Junta bastante runa preta. Você tem bastante aí, né? Com o adnossauro, facilita aí. Rapaz. É só porque eu tô gravando o vídeo. Caiu uma internet? Caiu não. Ô, louco, mano. Com o adnossauro. Vai, meu fio! Aí, cara! Você faz assim, né? A primeira coletada aí não importa muito. É a segunda que a gente vai chorar ou sorrir, né? Vamos ver. Você vai fazendo isso, tá? Aí eu não consegui nenhuma igual. Rapaz, eu sou muito azarado, mano. Eu sou muito, muito azarado, mano. Enfim, vai fazendo isso. Até conseguir, assim, com três, tá bom? Você conseguindo com três, você já pode ir tentando utilizar as rumas específicas, né? Laranja, roxa, vermelha. Enfim, conforme você tiver a disponibilidade de comprar na loja, tá bom? Dá pra comprar um seletorzinho, né? Então, pelo menos as suas espadas aí já está muito bem caminhado, tá? Vamos ver aqui agora como é que tá as suas cartitas. Você tem no inventário umas cartas premium, né? Deixa eu ver aqui. Você tem uma da Luna, né? Um repeteco aqui. Você tem um outro repeteco do Cable. Você tem uma do Loki zoada, né? E uma do Pantera também que não vale a pena equipar. Tá? Você tem quatro coletadas frias aí, né? Vamos ver como é que tá os status. É o seguinte, Lucas, tá? É o seguinte. Ter duas cartas aí com ativação similar é marmelada, tá? Por exemplo, a Luna tem energia. A Viuveta também tem energia, né? Ter duas ativações de energia é marmelada. Ou você tem uma, ou você tem outra, né? Já que você tem a da Viúva e a da Viúva, não é uma carta ruim, não, tá? Viúva não é. O que você pode fazer? Pra aproveitar essa bela roletada aqui da sua Luna, né? Não tem ativação, né? Infelizmente, mas tem defesa total, HP e ataque físico aqui. Nível 7, tá? Então, por enquanto, não se preocupe em roletar ela. Tá bom? O que eu faria aqui se eu fosse você? Tem que roletar essa carta aqui, mano. Essa carta e essa, tá? Essa daqui tá legal. Tá dois ataques, nível 5. Agora, essa carta aqui... Eu não curto muito ela, né? Tomara que você pegue aí, vai, um Bebê-Aranha, um Pantera Negra, um Meia-Meia, né? Uma Raposa, tá bom? Porque essa carta não vale muito a pena investir nela, né? Porque é o seguinte... Por que não vale a pena, Rafa? É o seguinte... Os dois primeiros status das cartas são os mais importantes que qualquer carta pode ter. Por quê? O nível da carta influencia nos dois primeiros status, entendeu? E a gente tem um número limitado de espaço pra equipar a carta. É só cinco cartas. Então, tem que fazer um bom proveito dos dois status principais, né? E também do nível da carta. É por isso que é tão importante. Tem cartas aí que parecem boas, mas não são. Por quê? Você tá vendo aqui a energia? Poderia ser um ataque total aqui. Entendeu? Você poderia estar bufando tanto físico quanto energia. Entendeu? Por isso que certas cartas não valem muito a pena investir. Ah, Rafa, mas essa carta aqui minha é full PVP. Ela tem HP máximo. Tem tempo de recarga. Beleza. Mas aqui já tem ataque total aqui fixo. O que facilita pra roletar, né? Então, são coisas assim que definem se a carta é boa ou não é. Tá? Que carta ali que vale a pena você equipar? No lugar daquela do... Do Loki, que não é do Loki, que é do Thor, né? Enfim, mas você tá ligado, né? A carta da Crescent é uma boa carta, tá bom? Ela é um pouquinho híbrida, tá? Mas dá pra roletar ataque aqui no final, né? Dá pra aproveitar aqui e ignorar a defesa também, né? Então, se você vir ao encontro dessa carta aí e roletar ela nível 6 ou 7, tá? Com ataque no final aqui ou nível aí 5 ou 6 aí, né? Mas pelo menos com ataque aqui e boas opções aqui, né? Você já pode equipar ela também, tá bom? Então, a carta do Pantera, que igual eu falei, é a 1,66, tá? Ataque, ataque e aqui não importa muito. Essa carta aqui tem que ser nível 4 ou maior. Carta da Raposa. Ativação de físico, tá? Pode ter uma ativação de energia, uma de físico assim, não influencia, tá? Só vai beneficiar a sua conta. E aqui, ataque no final também, né? Nível 4 ou maior. Deixa eu ver aqui. A do Pantera, quer dizer, a do Cable você tem. A do Bebê-Aranha, ataque e ataque. Aqui não importa, nível 4 ou maior, né? E aqui você já tem ataque e ataque. Não importa muito, nível 4 ou maior, você tem a nível 5. Então, ela tá legal. A carta da Luna, o ideal é vir à ativação. O ideal dessa carta é vir à ativação. Você roletou aqui ataque físico. Ó, é porque é o seguinte, se você se embananar muito numa carta por muito tempo, você vai estar perdendo conteúdo, né? Então, por enquanto, dá pra deixar essa carta da Luna desse jeito, tá? Mas, mais pra frente, no futuro próximo aí, prepara pra roletar ela nível 7 com ativação aqui. Fechou? Por enquanto, dá pra deixar ela assim. Aí, o que você vai tentar conseguir? Talvez conseguir a ativação aqui, nível 4 ou maior, né? Deixa eu ver que nível tá a sua carta. Acho que mais... Não tá muito... Tá 3, mano. Tá 3 e resistência aí. Não tá tão legal assim, mano. Pôs pelo menos nível 5 com ativação aqui, né? Nível 4 seria legal, mas teria que roletar bem os outros status, né? Deixa eu ver essa carta da Viúva, ó. O legal dela, né? É uma carta de PvP, mas dá pra deixar ela um pouquinho híbrida pro PvE, né? Mas, no caso, você tem que roletar ela aqui, ataque, tá? De energia, tá? Ativação. Já que você não tem ativação na da Luna, entendeu? Se você tivesse ativação na da Luna, aqui teria que ser status normal, entendeu? Mas, já que você não tem ativação lá, tem que ter ativação aqui, né? Aqui seria legal ter o ataque de energia, tá? Seria ótimo. Aqui no final, ignorar a defesa, velocidade de ataque seria bacana aqui. Ter uma carta assim, nível 4 ou maior. Tá bom então, meu fio? Bora aí, farmar a pena de Fênix, tá? Tem aqui no fabricar. Fabricar aqui bastante cartitas, tá bom? Pra fabricar aqui, dá pra usar cristalzitos rosas também, tá? Fechou? Deixa eu olhar uma coisa aqui. Também quase não tem coleção, né? O tempo de recarga... Tá aceitável. Ignorar a defesa tá baixo. Ignorar a defesa tá baixo, mano. Ó, em relação à coleção, tá? Fica de olho, meu fio. Aqui, ó. De envio. Loja de envio. Aqui, vira e mexe, aparece cartas semi-premium aqui, que serve pra coleção, tá? Você vai gastar uns cristalzinhos comprando elas, só que é melhor do que gastar cristal na loja. Entendeu? Tentando a sorte. Então é melhor fazer isso, tá? Vamos ver se vem a carta aqui. É, não veio. Mas vira e mexe e vem aqui, tá? E também aproveitando pra dar a dica pra você, a partir da missão 7, dropa também outras cartas semi-premium, tá? Dropa a carta premium aqui também, só que é raro. Só que você não vai atrás dela. Você vai atrás dessas outras cartas que é difícil de dropar em outros lugares, como essa carta aqui do... do Aranha. A carta da Gwenpool e do Miles, tá? Essas cartas semi-premium também dropam aqui, a partir da missão... Eu acho que dropa aqui já, as missões nível mais baixo. Eu já dropa aqui, só que o ideal é pelo menos 7,1, porque tem chance de vir premium, né? Então, tenta aqui, tá? E dá uma atenção, já aproveitando pra falar também, dá uma atenção pra missão de envio, tá? Ó, quanto ouro eu vou ganhar aqui? Eu tô com quanto? Eu nem vi quanto que eu peguei, mas tô com... 2, 7, 1, né? Ó, meu ouro. Meu ouro subindo, ó. Meu ouro subindo. Ah, moleque. A energia também. Aí, ó. Ouro pra caramba na missão de envio, mano. Sem fazer nada, tá? Quer dizer, eu sofri antes pra completar as missões. Agora, eu só colho os meus frutílicos. Beleza, mano? Vou achar tu. Já tenho tu adicionado. Cadê? Colocar... Colocar... Seria o idealítico, tá? Essa carta aqui. E essa não precisa roletar. E, Rafa, você não falou nada dessa carta aqui pra fazer com ela. Você não faz nada com ela, tá? Porque eu tenho certeza que até lá você consegue aí uma raposa ou alguma outra carta que eu falei pra você anteriormente, tá? E substitui. Você espera evento de remover carta, remove e equipa. Nunca equipe por cima, tá? Fechou? É... Só que... Hum... 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 Eu normalmente peço pro pessoal terminar de roletar a carta pra depois começar a colorir. Porque senão a gente tem muita variação nos status. É por isso que é o ideal você terminar de roletar ela pra depois começar a colorir. É... Termina de colorir essa carta aqui, tá? Pode terminar de colorir ela. Aí sim você começa a juntar míticas pra roletar conforme eu falei. Tá bom? Quando você roletar conforme eu falei, aí sim você pode voltar... É... Você pode voltar a... A colorir as cartas, tá? Coleta primeiro, colore depois. Tá bom? Agora que você consiga uma perfuraçãozinha aqui. Vou te pedir o seguinte, ó. Se você não conseguir perfuração aqui, né? Ou seja, se você não conseguir mais duas azul aqui, né? Pode tentar fabricar essa carta aqui da Luna. Tentar pegar perfuração nela, tá? Aí... Se você conseguir perfuração aqui... Você pode ir roletando as outras cartas. Tá bom? Porque a perfuração bufa muito o ataque, mano. Ia te ajudar. Principalmente no Lenda. Né? Então, termina de fabricar essa carta. Tá? Se você não conseguir perfuração, pode tentar roletar essa daqui. Aí você vai até o final também, né? Aí depois você pode roletar, conforme eu falei, essa carta e essa daqui, tá? Até lá, você vai ter conseguido uma carta melhor aqui pra colocar no lugar dessa, eu tenho certeza, tá? E as suas cartas míticas, o que você faz? O que que você faz? É o seguinte, as cartas míticas, eu recomendo muito você ver meu vídeo de fabricação, tá? Aí você vai usar ela pra trocar a cor das estrelas equipadas, né? Por exemplo, essa sua carta aqui dos Guardiões, legal, você já conseguiu um ataque azul aqui, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai segurar esses dois status azul, né? O ataque. É, mano, é que você não tem muito recurso assim, né? Tem que segurar essa resistência aqui também, tá? Aí você vai roletar o segundo e os outros status aqui restantes. Tentar conseguir tudo azul. Você vai repetindo isso até ficar a cartinha toda azul, tá? Mesmo vai valer pra essa carta aqui. Beleza, mano? Tá? Então, quantas cartas é isso? E todas as cartas que você tem ali não valem muito a pena. Beleza? Tá? Tenta sempre ter aqui mais de 24% de tempo de recarga e ignorar a defesa. Tá bom, mano? Vim aqui os personagens. Legal, boa, parabéns. Tem o raio negro, mano. Legal, mano. Gostei, hein? Traje dele aqui. Tá? Dá uma atenção pro ISO. Personagem T4. É sempre bom deixar o máximo full possível, né? É sempre traje no máximo, ISO no máximo, tá? Não precisa estar full benção, né? Mas, ó... Equipar mais um ataque aqui, dá pra equipar um ataque aqui, tá? Aqui também dá pra equipar mais um ataque. Aqui também, tá? Aqui também dá pra equipar outro ataque. Uru, tá? Não precisa ser benção, Jodin. Tá bom? O artefato tá legal. Você tem uns artefatos... Dá... Tem uns artefatos repetidos, né? Não repetido, mas você tem uma da Luna, Drax e da Dragoa. Uma coisa aqui da Luna. Nem tem a Luna, né? Nem tem o Drax, nem tem a... Você não tem nenhum deles, né? Impressão minha, você não tem... Esse eu não tenho, né? Bom, vou ser sincero, mano. Tenta pegar o da Dragoa. Aí você vai roletar esse artefato, porque é de 4 estrelas também, tá? Pra tentar conseguir vir aqui o instinto dele, que é a Ordem, tá bom? Beleza? Tá legal. Aqui. Boa. Ó, dá pra equipar dois ataques aqui. Ah, Rafa, eu não sei como pegar a Uru aqui na loja de suporte, meu filho. Tá? Aproveita que tá o evento aí de combinar. Grupo, a Vim Benção, tá? Tá, o que eu faço? Os Urus mais importantes, eu bloqueio, né? Que é os de ataque. E o que falta nas minhas cartas, que é dano crítico, tá? E HP. Aí eu combino aqui. Depois consigo alguma coisa aqui. Rapaz, eu torrei meu ouro aqui. Peguei nada de bom, mano. Eu tô muito azarado esses dias, mano. Tô sim. Muito mesmo, mano. Ó, não. Eu não consegui ali. Ataque HP, né? Eu não consegui mais aqui. Vai dar certo aí, meu filho. Certo, mano. A conta tá muito azarado, mano. Rapaz do céu. Eu fico triste com o jogo. Se eu colocava T4, não, tá? Tem um seu Iron aqui. Talvez pode ser o Iron, né? Seja aqui em 80. Se eu pudesse escolher entre o Quill e o Iron T4, eu escolheria o Quill. O Quill é menos tanco do que o Iron, mas ele causa mais dano. Aqui em que você poderia colocar T4 aqui próximo. Talvez o Otto. Já tem um Fúria nele. Tá bom? Talvez o Otto aqui. Tem vários dias legais de Baximal aí. Mais que o... De ferro. Tá bem equipadinho aqui também ele, tá? Tempo de olho nos ataques. Sempre equipar dois ataques, tá, mano? Você deve equipar os slots que você amplifica só, né? Ó. Você amplificar quatro slots, você sempre dá dois para ataque e os outros dois podem ser qualquer outra coisa, tá? Aqui, ó. Você amplificou esses dois. Eu recomendo deixar pelo menos quatro slots amplificados, tá? Equipar dois ataques e o restante pode ser dividido em bênção. Ou em algum outro Uru, tá? Vendário também. Não tem nenhum traje no Mítico, não? Tem falta biometria, né? Ó, tem uma fase aqui. Vou recomendar você jogar, Rafa. Falta biometria para eu upar personagem. Eu não tenho biometria para upar personagem. Você vai aqui no modo história, 7, 3. Coloca o seu Timeteu aqui mais forte, tá? Vai no repetir, tá bom? Vai no repetir. Você não vai em avançar. Você vai repetir porque essa fase, ela é super rápida, tá? Dá para fazer aqui até no modo história normal. Não tem nem ser no Supremo aí. Ai, 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 ai. Você vai jogar essa fase, ela é super rápida e tem uma grande chance de dropar biometria. Entendeu? Tem que contar que dropa também material T3, tá? Só que eu acho que é só na primeira que dropa T3. Mas o legal aqui é da biometria, ó. Vamos ver se vem biometria. Não sei. Cafão, querendo mostrar aí que vem biometria, não vem, né? Tentar mais uma aqui. Mas esse modo aqui, ele dropa bastante biometria, mano. Se você pegar aí... Você tem bastante energia sobrando no inventário que eu vi, né? Vamos lá, dinossauro. Me ajuda aí. Me ajuda a vender seu pão, dinossauro. Você vê que essa fase é super rápida, né? Acho que sem ser no Supremo, é ainda mais rápida essa fase. Vamos lá, dropa, dropa, dropa. Rapaz, aqui dropa a biometria, tá? Aqui dropa, tá? Confia no Rafão. É uma das maneiras mais rápidas de dropar a biometria. Se você deixar rodando aqui por um bom tempo, você consegue ali, tá? Vou ficar com saudade desse bugzinho da... Da Gwen. Cadê tudo aqui? E o bilhete... Você tem um bilhete mega também de traje, né? Esses bilhete mega, o pessoal usa ele em personagens premium, tá? Você não usa à toa, não. Tem um mega T2. Alguns bilhetes de 2 para 6. Mega 6, mega traje. Tá, e um destruição no inventário. Deixa eu já ir aqui para baixo. Tem que você pode usar esse mega T2. Acho que tem a luna aqui, uma estrela, né? Por enquanto não usa nela, não, tá? Tem que esperar. Esse vem em traje para ela aí de verão, sei lá, né? Por enquanto não usa, não. Tá valendo um mega T2 aqui. Para usar o mega T2 o personagem tem que estar a 6 estrelas. Acho que você sabe, né? A valquíria já está aqui, né? Talvez usar na polares, hein? Polares seria uma boa, tá? Eu uso um 6 nela. Depois você usa um mega T2. Aí você coloca ela T3. Polares talvez seria uma boa para você. Tá bom? Polosso, eu sei que é difícil falar isso, mas dá para upar ele naturalmente. Ainda mais que precisa de pouca biometria agora, né? Para upar equipamento. Vai resetando a fase lá, né? Que dropa as biometrias dele. É só você entrar na fase, né? E dropa a biometria dele lá. É uma das missões dos X-Men lá. Se vier ele como alternador, você continua a fase. Se não vier, você sai da missão e entra de novo. Tá bom? Até vir biometria dele. Aí você upa os equipamentos ele. Para T2, depois transcende. É um bom suporte. Ainda mais nesse modo novo de PvP. Você precisa de toda a ajuda possível. O pessoal às vezes acha. Ai, por que eu não vou bom no PvP? É porque o pessoal não tem suporte, né? Não tem nada para ajudar aí, né? Poderia falar para você buildar a Gwen. Também. A Gwen está muito boa, mano. Está uma personagem muito completa. A Vespa aí também transcende ela. Para te ajudar nesse modo novo aí de PvP. Tá? Talvez colocar a She-Hulk aí, T3 também. Ela vai te ajudar muito como liderança, né? Você escolhe. Se você gostar da loirinha, você vai na Gwen. Se você gostar de carne verde, vai na Gamora. As duas é muito boa, tá? Eu tenho argumento para recomendar qualquer uma das duas, tá? Gamora, de forma geral, ela faz mais ponto na Bax e na Bal, né? Com traje novo, tá? A Gwen, ela tem mais dias aí para você jogar com ela na Bax e na Bal também, mais que a Gamora. Só que a Gamora vai pontuar mais que ela. Só que você escolhe mais ponto em menos modos de jogo ou uma boa quantidade de ponto em mais modos de jogo, tá? Eu, tendo assim, a recomendar ao pessoal ir a mais trás da Gwen, tá? Pela versatilidade. Fechou? Fica aqui normal ela para não ficar mostrando a poupança dela, né? Cove sem artefato, sou eu, assim sem você. Ó, a Carol vai demorar para ganhar traje, tá? Não se preocupe com ela por enquanto, não. Ela vai ganhar, tá? Ó, aqui também você pegou esse traje, não fez nada com ele, né? Ó, seu Nick fica de olho por causa do fim da série, tá bom, mano? Ó, você tem a anciã com esse traje. Já aproveita, coloca lá T3, tá? Para te ajudar no PVP a refletir o dano das Genaí na Grayson, tá? E você está num ponto também que se você quiser começar a buildagem Gray, você pode, tá? Que é o que eu recomendo. Ter aí cinco cartas premium equipadas, tá? Ó, seu Venom de Minifúria T3 aqui seria legal. Ó, esquece a Viúva, tá? Você tem a Valkyria transcendida. Tá? Eu não acho que vale a pena usar o bilhete de traje nela. Tá? Talvez... Talvez possa usar, mas eu não recomendo não. Eu usaria na Luna, quando ela ganhar um traje novo. Vou ser sincero para você. Porque bilhete em personagem que tem função de suporte, bilhete de traje em suporte, não... Não aproveita muito, tá ligado? Ó, dá um upzinho nela, tá? Bem que você deve usar ela só como suporte, né? Aí você deve usar só como suporte elas, né? Ó, aqui você fez certo, ó. Né? Mas falta ataque aqui também, tá? Parece que é pouco, mas vai somando. Ataque aqui, ataque aqui. Tem uns multiplicadores de liderança, de carta. Quando você vai ver, seu personagem está causando mais dano. Você equipando apenas alguns urus nele, tá? Ó, seu da lua, legal. Isso aí, 180. O ideal era 200, né? Mas tá bom aqui. Dura no motor, que a gente sabe não ganha um traje de Halloween, né? Você já tem uma velocidade legal aqui. Se você buildar ela bem, ela é mais que uma suporte, tá? Talvez aí com uma ativação de dano, tá? Quando o traje aqui é um zuruzinho. Ela rende tão bem, assim, quanto a Kamala, tá? E falando nisso, na Kamala você tem ela também, né? Furi rende bem pra caramba, mano. Muito bem mesmo. Ó, mini fúria, tá? Mini fúria de fogo. Então miranha aqui. Coleta aqui pra vir ao proc de aço, tá? Proc não é legal. Regeneração aqui tá bom. É só HP mesmo. Não adianta equipar ataque nele. Hulk furioso, é isso aí. Dura aqui. Eu equiparia nele um mini fúria de dano de raio, tá? Tá faltando uns zuruz aqui de ataque também, mano. Então Miles tá legal. Ó, esse daqui tá legal, hein? Pô, mano. O que seria seu próximo T4 aqui? Opções. Tá mais fácil pra você... É o Otto, tá? Você já tem o traje dele. Tá 80 já. Seria um bom T4 pra você investir. Beleza? Algum outro T4 no futuro, né? Fez a Gwen, tá? Eu mesmo acho que eu vou colocar minha Gwen T4 aí. É... Seu destruição. Você tem alguma destruição dando sopa aí? Você tem pouco CTP, mano. Assim, na minha opinião, você tem pouco CTP, mano. Você não joga todo mês, não? Você não pega muito esses logins de 28 dias, não? Deve falhar uns dias aí, né? Eu senti uma falta de CTP, mano. Você não tem nenhuma destruição jogada aí, não, né? Pra você reforjar. Se eu vou não reforjar, nem vale a pena equipar, tá? Quem que ficaria legal com destruição reforjada? O Iron. É... Quem mais aqui? A Kamala, o Ashuri, tá? A Gwen também vai ficar legal de destruição reforjada. A bom H-Mora também fica, tá? Então... É isso aí, mano. Qualquer dúvida que você tiver... Manda mensagem pra mim aí, tá? É... Em relação ao Odin e aos personagens aí, né? Que estão pra vir. Eu recomendaria você ficar de olho aí no Malekite, tá? Pra você ter um bom personagem, energia vilão. Vai te ajudar muito na Bax. Na Baal também. No Malekite e na Hela, tá? Eu não me preocuparia muito aí com o Odin. É... Ainda mais porque você tem um Thor aqui legal, né? Mas o Malekite e a Hela... Não é Hela, é a Ângela. Ângela. Não sei por que eu falo Hela. Eu juro pra vocês que eu penso em Hela e falo... E às vezes eu falo Ângela ou Hela, mas... Como a cabeça tá fixada nessa personagem? É... Vou falar em Hela. Talvez valha a pena ir na próxima promo de traje, pegar o traje dela, né? Do Ragnarok. Na promo aí. Vou puxar no Lengário, no Heroico. Dá uma energia, hein? Essa energia aí... Cadê tu? Cadê tu? Aqui. Energia aí. E aí... Por mais que não equipe agora, já ficaria guardado aí pra você. Talvez na Gwen, tá? Uma boa pra você, mano. Beleza? Sempre de olho aí nos... Nos Urus, tá? Os trajes dos seus carregadores de dano. Upa. Tá? Dá uma atençãozinha aqui, tá bom? Os ISO, tá? Tem as biometrias lá do modo que eu falei. Beleza? De olho no Malekite e na Angel agora foi certo. Tá bom? Deixa a Wanda de lado. Aí você já liberou os lendas já, né? Acho que você já liberou já os lendas, né? Vai jogando lendas aí sempre que possível, tá? Eu também não quero, como que se diz, ficar forçando o pessoal a pagar dinheiro, não, né? Mas se você, por algum motivo, considerar gastar dinheiro no jogo, espera, vai depois atualização, pega um pacotezinho do Tony, você vai ter cristal pra caramba, vai vir rápido os cristal pra você, tá? O dinossauro melhorou, buffou o pacote do Tony, tá? Você pegando o pacote do Tony, você Upa também seu nível VIP e pegando o nível VIP, o VIP nível 2, você já consegue trocar o chefe do dia, né? Às vezes vem a próxima meia-noite, aí você troca pra vir aí um Knu, Mephisto, que é bem melhor você farmar, pegar mais material aí, tá, mano? E tenta jogar todo dia, mano. Eu vi que você tem pouco CTP, mano. Pouco CTP, você tem bons CTPs, né? Não vou mentir, esse receio tem bons CTPs, tá? Mas, a gente tá faltando um pouco aí. Tenta dar uma atençãozinha nos login aí, tá bom? E nesses eventos que tem de carta, que dá pra escolher carta aí ou CTP, por mais que eu tenha falado de CTP, sempre vai atrás de carta. Carta sempre vai ajudar mais sua conta aí que CTP. CTP é um personagem só, carta e a conta inteira. Tá bom, mano? Então é isso aí. Valeu aí pelo menu de categoria 2. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou conversa direto comigo no Zap aí. Muito obrigado, mano, pelo apoio ao canal. Valeu aí, tá, pra gente nas lives. Valeu a você que assistiu o vídeo até o final. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. Muito obrigado a todos os inscritos, todos os membros do canal do Rafão, todos os membros da categoria máxima. Valeu, galerinha. Até mais.